Equipa Timor-Leste Sub-16 empata contra Laos e a Jogo Qualificação Grupo B, Taça AFF. Equipa Seleção Timor-Leste Sub-16 empata contra Laos ao score 1 a 1 e a Jogo Qualificação Grupo B, Taça AFF, Sub-16 e o Estádio Sultan Agung, Bantul, Yoga Carta, segunda semana nem. E a início da primeira parte, o ritmo do equipe Rua se é lá o normal, mas também em minutos nolos, Laos tenta dominar o jogo, não há o esforço até o bela marca-golo. Esforço macaz, se Laos for donar resultado positivo, a Fõen Sissafat for a rede Timor-Leste na sua equipa lidera 1 a 0. A Fõen sofre golo, Timor-Leste Sub-16 tenta responder, mas o serviço macaz não há o resultado de golo. Equipa Rua se não fatem lança ataque para Malu, mas veja o jogo primeira parte remata lá e retém-golo acontecem. Estamos no segundo tempo, Timor-Leste Futequeras Iniciativa controla o jogo, onde lança ataque para a defesa Laos. Mas veja a defesa Laos em nível sólido, se dificulta a seleção Timor-Leste pela penetração marca-golo. Mas quando não é, estamos em minutos para o Alnussinat, Timor-Leste Sub-16, sucesso marca-golo, Leuchimota Gonçalves não muda a score para 1 a 1. Timor-Leste no Laos Sub-16, se continua o esforço, aumenta Tangolo e a minuto restante. Mas veja o árbitro termina a partida, leia Tangolo, no score empata 1 a 1 mantém. O resultado, Timor-Leste no Laos provisoriamente ocupa primeiro no segundo lugar, classificação Grupo B, taça AFF, Sub-16, Rengroa, Ruan Lusinroa. E então, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.